Quando eu vou num supermercado, e isso acontece Olá, bom dia, quanto é que tá custando uma capivara aqui? Ah, tudo bem? Bom dia não, já passou do meio dia, então é de tarde Modo tio de ativar Ah, é, verdade Boa tarde é o meu roubo Não Querido, são 3 e 7 da tarde, você quer que eu diga o quê? Boa 3 e 7 da tarde pra você? Ou você quer que eu diga boa 55 para as quatro pra você, hein? Boa 3 e 7 da... Errado! Mais uma coisa, vem aqui fora, vem Ah, por quê? Vem lá, o caçamba! Pronto, olha pra aquela bola amarela cintilante no céu Moleque, você tá louco, meu olho! É pra olhar infeliz Aquela bola cintilante gigantesca iluminando no céu, que se chama? Sol Que eu saiba, o sol só aparece quando tá de dia Ou talvez seja de noite, eu sou louco aqui Tá de dia ou tá de noite? Ah, tá de dia! Então é bom... Bom dia! Obrigado pra você também Quai, seu app de vídeos curtos